Onde flutua a simplicidade de uma vida modesta, Onde meras gotas de chuva precipitam densas tempestades, Mas nos sonhos ingênuos dos corações dos humildes, Até mesmo uma poça d'água cabe um singelo barquinho de papel, Que desliza destemido frente a obstáculos reais, Enfrenta a tudo e a todos, na força de seus ideais, Levando no mastro a bandeira da verdade, Seguro no leme, o coração e a confiança, Mesmo tão frágil, sendo o barco que navega, Sente tão forte a fé em Deus e a esperança. Legenda por Sônia Ruberti